E aí tropa, depois de dar uma conferida na gravação da abertura, eu vi que o áudio ficou muito alto do jogo E é nos próximos vídeos aí, eu corri isso daí, valeu, tamo junto e fica com o vídeo aí Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Negão E vou inaugurar o canal, que foi esse vídeo de abertura aqui Cara, a minha conta já tá um pouco já bem evoluída já E de interesse nesse 10x que tá rolando, cara, só uma chalete de loja Atrícia, que me interessaria O resto aí eu tenho todo mundo Então, a fusão tá de boa, tranquila, até que eu tô no caminho tanto a fusão ser difícil Vou ficar em dia com o cronograma ali, só tá faltando as 25 partes da corrida de convocação E seria bom pra mim tirar ela Pra poder pular um G20 Já que eu tô querendo participar da abertura que vai ter terça-feira Esse quarta-feira é dia 8 e dia 9 E eu tô achando que o templário vai dar uma brincada com a galera aí Pra chegar na próxima sexta-feira, que vai ter o campeão extra O sagrado Então eu vou pular meu sagrado E pular também Meus ancião Porque Semana que vem, sexta-feira, vai ter o 10x Eu tô com 53 ancião Mas eu vou abrir Os 10 voids aqui E eu acho que tem 4 4 Sagrados Eu tenho que ver a conta direito lá 10 voids vai dar 1200 pontos Se eu abrir 300 misteriosos Eu pular com o sagrado Então tá galera, vamos sem mais enrolação O Kaique já tá preparado Porque não tem esperança de tirar nada aqui mesmo Pra começar, só pra esquentar Vou abrir esses 3 Ancião aqui E é isso Vamos lá Vamos ver os voids Ah não, é errado Ah não, é errado Mais um raro Normal Tranquilo Vamos lá Será que vem uma crença? Vou abrir de 1 em 1 Que é só 10 Se não O vídeo Acala rápido Agora Nem sei se eu tô quieto É muito foda Meu Deus Meu Deus Os voids Bandeira Só falta mil boias Agora Mas vai O boi não Bando com a bandeira Ferreiro Tão caído Não Dessa Tá costurada É Que note Escudo marrom Ele dá uma confusão Ele é bom Ele é bom Não vai ser fútil Hum Tristeceiro Claro Não brinca nunca Claro Ela acaba por qualquer forma Por isso Acreditar Para ver Agora o ultimo Ah Eu podia tirar um lendário Mas não sai Como é que é Foide Foide ou uma Calha Vamos lá Então agora Abre 3 sagrado É Também 3 sagrado E torcer Para não sair um lendário Olha o que eu estou falando Por que A trunda Eu já tenho E o Tomou o drang aqui Eu não fiz a fusão dele Mas tirei ele Num cvc Que estava tendo Da ix Da Lilito Então É um campeão Bom Mas ninguém quer duplo Né gente Então vamos lá Primeiro Minha nossa senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu Porra Caralho Velho Uma chalé De porra Tá aí Galera Porra Não esperava Tirar ele Vamos Vamos O que eu mais queria Tirar O ADP Difícil Tá vendo Esse é o segredo Da convocação Vai desacreditado Que velho Vai desacreditado Que velho É isso Eu vou tirar um print Aqui Para mandar No plan O que é isso Caralho O primeiro É isso É Bora Bora continuar Bora continuar Tô perdendo Muito tempo Agora se quiser Me dar uma Tuna Guarda real Eu fiz minha composição Hoje Porque Dois Eu tô pensando Eu queria tentar Tirar um guarda real Para fazer com dois Guarda real Mas Tá fazendo Em 34 segundos Tá ótimo Na aranha 10 hard Então Vamos lá O monstro De esporte Vai virar Food De esporte Então galera É isso Aí Deixa eu ver A calculação Lá Como ficou É isso É isso Mesmo Pobre Ele Presento Sagrado Caracas Porra Sensato Para Economizar Boncião Não Você é burro Cara Que loucura Como você é burro Um Presento Sagrado O que eu Tá falando Então Vamos ver 2.765 pontos Vou abrir Quase 300 Misterioso Para Completar E Deixa No comentário Como é Que Ficou Como é Que tá Ainda Fusão De vocês Esse Cruelho Que Vai ajudar Bastante A gente A fazer Composição Imortal Que é top Espero Que todos Tenham Se preparados A fusão Muita gente Foi com Essa fusão Muita difícil Com esse Evento Essa De corrida De convocação Se não Tiver Uma pontuação Monstruosa Eu acho Que tá tranquilo Entendeu Então A primeira Só Fazer De 3.000 3.500 Ponto Tá valendo Partir Pra Ela Ainda Mais Se tiver O Eventário Extra No caso Então Boa Sorte Pra Todos Aí Obrigado Aí Peço Que Siga E Compartilhe O Canal Vamos Crescer Nessa Bagácia Aí E Mais Uma Coisa Aqui O Canal Não Vai Ser Focado Em Vejo Não Eu Jogo Ele Adolesce Há Muito Tempo Já Então O Que Acontece Eu Vou Jogo Outros Jogos Também Entendeu Eu Vou Postar Aquele Cara Qual Que Dica Aqui Pra Ajudar Aí Quem Joga Também É Isso Aí Galera Não Me Até uma Próxima Valeu Tchau Não Esqueça Do Like Valeu Fui